Oi, pessoal! Tudo bom? Bem-vindos ao canal! Vamos fazer presentinhos de Páscoa baratos e diferentes? Ok, então vamos começar com esse potinho de maionese que é de plástico e muito versátil. Eu começo pintando ele com tinta laranja. Essa tinta fui eu que fiz para pintar cenourinhas num outro vídeo. Não sei se vocês assistiram, mas se não, corre lá para ver. Ela é uma mistura de batida de pedra com tinta acrílica branca. E eu vou colocando pigmento para chegar nesse tom de laranja que eu acho muito bonitinho. Eu pinto bem pintadinho o pote com pincel primeiramente. E depois eu vou alisar tudo com um rolinho para ficar uma textura bem bonita. Eu dei duas mãos e o resultado vocês já vão ver. Ficou dessa forma. Bem coberto. Agora, com um pedaço de EVA verde, eu fiz algumas ondinhas e vou cortar. Isso vai ser os raminhos da minha cenourinha. Sim, porque eu estou fazendo como se fosse uma cenourinha nesse pote. Eu vou enrolando tudo até chegar no final. Só que eu percebi que ficou um pouquinho alto demais. Então, eu vou cortar um pedaço com a tesoura. Agora, é só finalizar com um pinguinho de cola quente. E eu já tenho o raminho pronto. Tá gostando desse vídeo? Se inscreve no canal e não perde nada que eu vou postar por aqui. Eu vou dar um arremate nesse potinho com tinta xadrez preta e branca. Para dar aquele charminho farmhouse que a gente gosta. Passo em volta do gargalo do meu potinho. Dou dois nozinhos. Arrumo direitinho do jeito que eu quero que fique a fita. E vou finalizar com um pinguinho de cola quente. Colando um pompomzinho verde do tom do raminho da minha cenourinha. Olha só que lindo que ficou. Agora, eu coloco a tampinha que casualmente é verde. O que me ajudou bastante. E colo sobre ela os raminhos de EVA que eu fiz. Também com cola quente. Olha só que graça. Mas, para ficar ainda mais bonitinho, eu vou passar na base desse meu raminho, uma tirinha de EVA do mesmo tom. Isso vai dar um arremate e um charme a mais. Agora, a nossa cenourinha está pronta. Olha que bonitinha que ela ficou. É só abrir o potinho. E vamos encher de gostosuras. Aquelas que o seu presenteado mais gostar. Eu coloquei MM, Twix, ovinhos, enfim. Vários tipos de chocolate. E sai bem baratinho. Bem mais barato do que se eu fosse comprar um ovo. Não acha? Olha só. Para o nosso segundo projeto, a gente vai usar a forma de acetato no formato de ovos. Eu vou cortar toda a volta desses ovos. E vou deixar, como vocês podem ver, uns 5 milímetros em cada ponta. Para poder ajudar na hora de unir. Agora, é só preencher com os chocolates da preferência também do seu presenteado. Vou colocando tudo. E quando estiver bem recheadinho, eu já posso fechar esse ovinho. Olha só que graça! Para selar, eu vou usar cola quente em toda a volta. Vai ser fácil de abrir. Passei a cola quente e com cuidado eu vou unir as duas metades do ovo. Dessa forma aqui. Olha que gracinha! Agora, para ficar com cara de ovo de Páscoa, eu vou pegar papel celofane. Como o meu não é muito largo, eu vou usar em forma de cruz. E também papel de seda. Centralizo o ovo no meio e com bastante cuidado, eu vou fechando como se fosse um ovo de Páscoa mesmo. Depois de juntar tudo, eu finalizo com uma fitinha. No meu caso, é um viés listradinho azul e branco. Achei que ficou muito bonitinho. Dou dois nozinhos. E está bem arrematado. Agora, eu coloco um pinguinho de cola quente e um lacinho que eu fiz com o mesmo viés. Como eu achei que ficou muito grande, eu cortei as pontinhas ali do viés. E agora, arremato também com pompons amarelo e verdes. Ficando dessa forma, pessoal. Olha que graça! Lembra muito um ovo de Páscoa, não acha? Coloquei tudo numa cestinha e está pronto para entregar para quem eu amo. Para quem você daria essa cesta? Me conta! Você faria também? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Se inscreve no canal e muito obrigada por ter assistido. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!